Eu acabei de fazer, de subir aqui, um vídeo falando sobre a relação que está ficando estremecida entre Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma fala do Alexandre Frota, o deputado que abandonou o PSL, foi expulso, na verdade, e agora está no PSDB. Mas antes de nós falarmos sobre o Alexandre Frota, a respeito do Sérgio Moro, eu tenho notado que o Frota tem se tornado quase como um herói da esquerda, porque ele foi expulso do PSL e agora ele está falando mal do governo. Se você é uma dessas pessoas, tenha calma, não troque os pés pelas mãos, porque a fala de Alexandre Frota não beneficia em absolutamente nada o discurso da esquerda. O desgaste promovido por Alexandre Frota à figura de Bolsonaro, ele apenas beneficia João Dória, que hoje é o principal antagonista e o principal puxador de votos de Bolsonaro no espectro da direita. Então, esse tem sido a grande questão, a grande disputa para as eleições de 2022. É muito possível que amanhã eu faça um vídeo analisando a entrevista de João Dória, que ele concedeu para o UOL, na qual ele começa a fazer críticas mais incisivas ao governo Bolsonaro. Dória está partindo para o ataque, e é óbvio, porque já começou o processo de desgaste ainda maior do presidente Bolsonaro. Mas vamos lá, o que o Alexandre Frota falou em entrevista? O Alexandre Frota já confirmou aquilo que nós já estamos falando também há muito tempo. Claro, com a ajuda de vocês, que sempre postam aqui comentários, e os seus comentários me ajudam a ter reflexões cada vez mais embasadas e cada vez melhores. Mas o Alexandre Frota confirmou aquela nossa percepção e aquelas nossas análises que vocês e eu estamos fazendo aqui no canal. Moro vem perdendo força no governo, diz Alexandre Frota. O deputado federal Alexandre Frota disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vem perdendo força e espaço dentro do governo. Seja por conta da publicação de uma série de conversas vazadas entre ele e procuradores da Alvajato, seja por conta de propostas que não deslancharam. Vamos abrir aspas para o Frota. O Moro vem perdendo espaço dentro do governo. O pacote anticrimes que ficou parado, o COAF que segue na mão dele. Todos os dias tem uma situação entre Moro e Bolsonaro que me levam a acreditar que o ministro vem perdendo força, afirmou na edição de ontem à noite do programa Roda Viva na TV Cultura, transmitida ao vivo pelo UOL. Então isso já é uma notícia lá da segunda-feira. Outros ministros. Questionado sobre qual o melhor ministro de Bolsonaro, em sua opinião, o Frota citou dois entre os 22. Eu acho que quem não tem dado trabalho nenhum para a gente é o Tarciso, que é o ministro da Infraestrutura. Ele é o queridinho de muitas pessoas que apoia o governo Bolsonaro. Ah, tem que apontar alguém. Ele sempre fala o ministro da Infraestrutura. Não sei se é melhor. Tem a Tereza, que é a Tereza Cristina, que também estão falados. Tem sido muito falada, aquela que gosta de liberar agrotóxicos. E ela ganhou o destaque, superando a Damares como sendo a principal mulher dentro do governo Bolsonaro. E aí ele acabou criticando o Ernesto Araújo. Ele é extremamente ideológico, o Frota falou. Acho que ele se posiciona de uma maneira muito ideológica. Não gosto dele. E ele também ironizou a Damares Alves. Ministra da Damares Alves, da Família e dos Direitos Humanos. O que eu posso falar? De uma senhora que durante 30 anos teve problema com pica-pau, problema com Popeye. E que acha que o personagem Frozen é gay. E por fim, Frota falou sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse eu conheci pouco. É uma indicação do lago, então eu tenho pouco a falar dele. Acho que ele é um cara fechado. Achei que não foi bem aquele episódio dele sendo sabatinado e comendo sanduíche. Um hambúrguer ou coisa assim, chupando os dedos. Tem coisa que eu acho que não precisava ser feita. E agora fazendo essa leitura aqui do Alexandre Frota e fazendo esse vídeo, é interessante que o Alexandre Frota acaba criticando as alas mais ideológicas do governo. Talvez seja interessante eu fazer isso em um outro vídeo. Então fique ligado aqui no canal do professor Leonardo que eu posso voltar para fazer um vídeo para comentar essas movimentações do Alexandre Frota. Isso é algo muito interessante que vale a pena nós falarmos sobre esses desdobramentos políticos no futuro. Mas é claro, pelo que o Alexandre Frota já está falando, há um desgaste cada vez mais evidente, cada vez mais claro de Sérgio Moro com Bolsonaro. Será que o Frota está tentando seduzir também Sérgio Moro a abandonar o governo e ir para o PSDB? Isso é uma possibilidade, é algo que nós precisamos também ficar atentos. E agora o que o Alexandre Frota falou sobre o Moro, que ele vem perdendo espaço, nós estamos falando disso também há muito tempo. E o nosso próprio, nosso amigo Marco Turunvila também tem falado. Moro entrou gigante no governo Bolsonaro e agora ele está ficando cada vez menor. Ele, por conta de toda a Operação Vaza Jato, está sendo peça descartável do governo Bolsonaro. Muito interessante a jornada de Sérgio Moro dentro do governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas aí com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu gostei muito dessa minha reflexão a respeito do Alexandre Frota, então vou voltar aqui para fazer isso em um vídeo um pouco mais longo. Mas me siga no Twitter, arroba o Profileu Oficial, ative as notificações aqui no canal e se inscreva aqui também no canal do Professor Leonardo. Amém. Amém.